A Praça da Independência Não, a Independência não, é da Constituição A Independência lá pra frente Ao centro de Fraibentos, centro histórico Ali atrás das árvores é um museu Ali é o governo da província de Rio Negro Ali é a igreja, igreja matriz A torre ali E atrás dessas árvores é a prefeitura Aqui é a rua dos 33 Orientais Que foram 33 Uruguaios que lutaram contra o Brasil Para adquirir a independência da província cisplatina Que naquela época fazia parte do Império do Brasil E esta rua aqui Essa aqui é a rua principal da cidade Prédio da Prefeitura Governo da Província 18 de Julho Essa rua aqui é a principal da cidade E essa outra aqui é a 25 de Maio Onde tem várias pousadas E também fica o teatro municipal Ali está o coreto da praça Já mostrado E ali no fundo o teatro Depois do teatro Só lhes o Montevidéu Esse aqui é o maior Mais importante Do Uruguai Onde tem várias O que foi isso? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.